Fala aí galera, tudo bem? Isso daqui a G-Ride nos mandou. Esse é o Inokin Ox. Você vai poder dar uma olhada no vídeo de introdução dele agora. Olha isso. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Vamos ver o que temos aqui. A caixa dele é bem legal. Olha que beleza. G-Ride, muito obrigado. Isso aqui será muito bem usado. Vamos ver por onde nós começamos aqui. Aqui é o sistema de dobrar, parecido com as outras scooters. Enscreva-se no canal. Uma questão dele é que ele não é tão portátil. Ele tem 26 quilos. Então, tipo... Ele é de alto rendimento. Mais potente. Mais potente. Mais potente. Pesadinho. Mais potente. Vamos ver o que tem nessa caixa aqui. Vamos ver o que tem nessa caixa aqui. Temos as chaves. Temos as chaves. Para lidar com... Acho que isso aqui... São três chaves. Esses dois... Esses dois aqui são para você ajustar a suspensão. Estava dando uma olhada. Esse daqui é um a mais. Bateria. Aqui é um padrão. Padrão europeu. Um padrão. Aqui... Está funcionando aqui no Brasil. Um padrão mesmo. Um padrão. Um padrão bacana. Querem esperar um padrão maior para arrastar mais uma escuta. E agora... Vamos ver se a gente coloca aqui... Um padrão. Tem um parafuso bem fixo nele, então é só retirar e descer assim. Eu imagino que isso deve andar muito. Ele de fábrica, pelo que eu estava vendo, ele vem com uma limitação de 25 km por hora. Na Europa essa é a limitação, 25 km por hora para esse tipo de veículo. No Brasil não tem nem ideia, nem ideia. Enfim, vamos colocar aqui. Depois eu vou trazer para que a gente faça um look nele. Música 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 Não tem muito o que fazer. Ele já vem praticamente tudo pronto. Você coloca o guidão, coloca o paralamas traseiro dele aqui. Os freios parecem que já vem ok. Acho que não precisa mexer. Você tem o lugar de carregá-lo aqui. Mas o que mais me chamou a atenção nele, eu ainda não testei, mas o que mais me chamou a atenção foi o sistema de suspensão. Parece ser bem legal. Você consegue sentir sem mesmo testar que buracos ou qualquer coisa que você tenha na rua não vai ser problema nenhum para ele. Vou colocar aqui para você dar uma olhada nele junto comigo. Ele tem duas lanternas dianteiras. Vamos ligar. Ele tem um sensor de luminosidade. Como aquilo está muito claro, ele acionou a luz traseira também. E quando freia, ele tem uma outra indicação para o freio. Tanto o freio dianteiro quanto o freio traseiro. Ele tem um freio traseiro a disco. O freio dianteiro dele é tipo um freio de tambor. O sistema de freio dele parece bem eficiente. Acho que precisa porque, por mais que, embora ele tenha vindo com 25 km por hora de velocidade, você seta para ele andar 45 km. Então, isso parece ser bem legal. Vou pegar a câmera para a gente dar uma olhada junto com isso nele aqui. Tchau! 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 ampera hora, ele vai andando 60km de autonomia no modo econômico, é claro que quando aumentar a velocidade dele de um limite de 25 para 45 km por hora, provavelmente essa autonomia vai diminuir, aí depois eu vou passar o quanto que eu consigo andar com uma carga completa de bateria, ele tem 26 kg, comparado com esse daqui que é o Xiaomi M365, ele é o dobro do peso praticamente, então ele é uma solução, é um brinquedo que não é tão portátil, não vai ser tão fácil, por exemplo, descer, subir o ônibus ou o metrô com esse daqui, como é com aquele ali que é bem tranquilo, mas ele é um veículo de alta performance, é literalmente um veículo que você vai estar andando muito confortável pelo sistema de amortecimento dele e que não vai estar deixando a desejar, às vezes como o Xiaomi, que às vezes ele acaba sendo um pouco, não tão ligeiro, não tão rápido igual esse daqui, é uma máquina e eu vou ficar muito feliz de estar usando esse daqui, vou tentar usar o máximo que eu puder. Se você gostou do vídeo, comente, se você tem alguma dúvida, eu vou ficar feliz em responder, se inscreva aí no canal se você quiser os próximos reviews, a gente logo vai estar trazendo outras novidades aí, a D-Ride tem alguma coisa nova vindo, então logo a gente vai ter alguns skates elétricos, outros veículos que a gente vai estar testando, todo com esse conceito green e etc, que a gente gosta bastante, minha esposa e eu fazemos uso desse tipo de veículo todo dia, desde pra ir no mercado, eu vou trabalhar e etc, eu uso então é muito eficiente, acredito que esse daqui vai ser o meu principal veículo a partir de agora, então é isso, tchau e até os próximos vídeos.